Então, hoje nós vamos aprender a soletrar a banana, as letras da banana. Da banana? Não é melhor comer a banana, Janine? Não, vamos aprender primeiro as letras. As letras, para saber quando é banana. No recreio de quando é banana. Tá certo, tá certo. Ó, aqui ó. Beabá enianá enianá. Ah, eu já sei. Beabá enianá enianá. É. Banana. Beabá enianá enianá banana. E dá até para fazer uma música. Ratinha. Viu? Beabá enianá enianá banana. Beabá enianá enianá banana. Legal. Beabá enianá enianá bananá. Topa. Beabá enianá 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 banana. Beabá enianá enianá banana. A aula. A aula não era recreio não? Não. A aula podia começar pelo recreio, Janine. Não, mas eu não toquei o sininho. Então, vambora. Bom café hoje, hein? Bom dia. Bom dia, dona Vitória. Desculpe o atraso, hein? Bom dia. Nossa, pobre, Giovanna. Teve algum problema com o trem? Não, não. Desculpe, dona Laureta. Bom dia, bom dia. Eu perdi muito tempo conversando com a minha Nina, sabe? Bom dia. Ainda é aquela história do namorado, hein? É, mas só que agora tá ficando sério, né, dona Laureta? Ela não tem se alimentado ontem, chorou muito, quase não dormiu. Eu tenho a impressão, dona Vitória, que ela tá escondendo alguma coisa de mim. Música O que é que há, hein? É que outro dia eu vim aqui procurar o Sr. Geraldo, o Sr. Geraldo Lutz. Lembro, sim. Esteve aqui, sim. Você lembra também que eu falei que ele estava em cana? Ele ainda não saiu da cadeia. É só isso? Não, eu acho que tem algum engano. Eu vim aqui outro dia com uma amiga minha e vocês disseram pra ela que ele tinha viajado. O senhor lembra? É, aqui as pessoas fazem muitos tipos de viagem. Ele está fazendo uma dessas. Ou seja, parado. Em cana. Não, deve haver alguma confusão. O senhor deve estar falando de uma pessoa e eu estou falando de outra. Não. Você perguntou pelo Geraldo, não foi? É, Geraldo Lutz. Esse mesmo. Conhecido aqui de todo mundo. Principalmente da polícia. E o senhor sabe se faz muito tempo que ele está preso? Faz um bocado. Mas olha, menina. Foi uma injustiça. Foi uma tremenda de uma injustiça. E onde é que ele está preso? Ele pode receber visitas, não? Não, não. A gente aqui não trata desse assunto de visitas porque compromete, entende? Dançou, dançou. Com licença. Não, mas eu queria tirar mais informações do senhor. Por favor. A gente aqui não trata desse negócio, menina. Dançou, dançou. Mas por favor, eu queria perguntar mais alguma coisa. Com licença. Por favor, me responda. Não. Não.